Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Pessoal, começando mais um Dicas Peting Jet e hoje o vídeo é para os donos de gato. Bom pessoal, vocês sabem quais são os benefícios das fontes para gatos, para o seu gato? Primeiro vou explicar um pouco sobre os felinos, né? Os felinos, eles possuem instintos, instintos de procurar sempre água corrente. Seja na floresta, de qualquer outra parte do mundo, acontece isso e acontece também dentro da sua casa. Você pode ver que às vezes você chega em casa e seu gato está bebendo água da torneira, água do chuveiro, enfim, coisas desse tipo. Então, aqui essas fontes vão salvar você desses problemas, né? Primeiro, essa fonte, a água está sempre corrente e o gato vai estar sempre bebendo água, evitando cálculos renais, né? Então você já não vai ter mais essa dor de cabeça com o seu gato. E outra coisa pessoal, essas fontes, menino, grava aqui ó, aqui de perto. Elas têm, todas elas, têm filtro de carvão ativado. E o que esse filtro faz com a água? Deixa a água sempre filtrada e sempre limpa e limpa de impurezas também para o seu gato beber uma água top. Então, esse é um outro benefício. E além do mais, outro benefício é esse barulho, Alvini. Grava aqui, pode vir aqui ó. Olha esse barulho de água relaxante, não só para o seu gato, mas também para você na sua casa. E outra coisa pessoal, olha o charme, olha o design dessas fontes aqui. Essa fonte é da Trux Pet e essas duas são da Pet & Jet, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Compartilhem esse vídeo para os donos de gato, para que a gente ajude o máximo número de donos de gato, de pets, desse Brasil e do mundo. Tá bom? Pet & Jet, o melhor para o seu pet. Vem para cá. Tchau.